É o Passarinho Olá gente amiga, estamos aqui o segundo Arraiá dos Amigos do Bolinha No ano passado a gente fez o primeiro meio tímido, eram pouquíssimos amigos Este ano, olha como aumentou, é muito amigo né Henrique? Nossa, é muito amigo, o ano que vem fica melhor, é muito espetáculo, tá bom demais Então essa aqui é a nossa entrevistadora oficial, ela que vai estar a partir de agora Levando os melhores momentos desse encontro pra você Eu vou estar aí ó, rolando, rodando, cuidando das coisas pra que tudo saia bem E a Regiane vai assumir a partir de agora e mostrar como é o nosso encontro São amigos, como disse anteriormente, família, pai, mãe, filho, avô, neto, bisneto Muito gostoso, e a gente faz essa festa aqui ó A gente se reúne, cada um traz alguma coisa e todo mundo se diverte Você é o nosso convidado, vai assistir esse ano através desse vídeo Mas no ano que vem, espero que você esteja aqui, tá bom? É sempre em julho, é com você, é a sua Parabéns Charro, pela organização da festa, todos que organizaram a festa Pra você, é a cabeça disso tudo, espetáculo, meu ano passado, foi maravilhoso Esse ano melhora, aí de próximo, só vai melhorando E as pessoas vão vendo, vão gostando, vão, né, vendo que a família, todo mundo participando E vão gostando e tá cada dia melhor Valeu Charro Então, é só lembrando Regiane, que você vai acompanhar tudo isso através do Youtube No canal do Face, da VSS Mais, TV VSS também Tudo isso que vai rolar aqui, você vai ver como é bacana esse nosso encontro Mais uma vez, Vinícius de Souza, proprietário, dirigente da VSS Mais Parceiro de todos os nossos momentos Agora, é com você, mulher Ah, gostava do dente, né gente? Tô sem dente, não Aqui, vamos lá, vamos lá, Vi? Vamos lá, meu diretor, vamos começar A gente, eu quero começar a primeira noiva Eu quero saber como está a noiva nesse momento crucial Vamos lá, noiva, noiva, quem será a noiva? Olha que noiva maravilhosa Minha filha, o que você tá achando? Desse primeiro casamento do seu... Aqui, você veio da roça, vai, Jorge? Eu vim da roça, uai E vem casar aqui, Itapiruna? Eu vim casar nesse arraiá bonito Ah, e seu nome, seu meu charmoso? Meu nome? Ah, eu não vi ele não, não Não tô sabendo que você tá casando, mas você tem uma filhinha já, que negócio é esse? Sim Tá levando um negócio, que rabo é esse? Ah, eu adiantei o negócio, né? Mas povo de roça não adianta, não Ah, minha filha, mas lá em casa tem muito mato, tem muito bambuzão O lance é o bambuzão A gente tá gostando da festa? Tá, a festa tá ótima, a organização perfeita, amei Tô só esperando o casamento agora Daqui a pouco vai ter a dança, o casamento, tudo, aqui tem tudo, tá? Dança, comida, tudo muito top, vocês vão gostar muito Vamos lá, vamos acompanhar, vamos lá, diretor, vambora Alô, velho Você falou que eu não tava na TV, ó Tô bonito fazer lá, hein? A bruma leve das paixões que vem do vento Tô bem chegando pra brincar no meu quintal Do teu cavalo preto, cabelo ao vento Vou chacarando nossas roupas no varal Tu vem, sou o vento Tudo faz com os seus sinais Tudo bem, tudo bem Tudo faz com os seus sinais Dia também de Niteróis De Niteróis, olha, vem todo ano É o segundo ano da festa aqui E já veio ano passado, veio, ajudou a resamentar Ela adora isso aqui Faz comida, faz tudo pra gente E vem, gosta, vem de Niteróis somente pra essa festa, né? E essa aqui é a segunda de muitas milhões de outras que terão Já veio ali, o que você tá achando? Tô achando muito legal Tá bem mais movimentada que o ano passado, entendeu? Tá muito legal, tô curtindo Tá show É a primeira, a primeira de muitas É, ontem já teve festa Foi aniversário, fizeram uma festa de surpresa Adorei, tinha bolo, tinha comidaça, tinha tudo Show de bola Parabéns aí o pessoal Turma boa, animada Porque assim, a gente começa a organizar isso uns quatro meses, ó Todo dia se reúne aqui Ontem reuniram, hoje, domingo E no jogo do Brasil, a gente vai ficar todo mundo aqui Vamos deixar isso tudo armado, Jovelo Pra gente continuar aqui Bora lá, obrigada, Tia Vera Beijão, vamos lá Deixa eu entrevista aqui, vamos embora Ah, gente, o ano passado Teve um cara que Aqui, todo mundo amou a A fantasia dele, vem cá Agora ele trouxe o outro pra competir com ele Pedro, vem cá, Pedro Olha aqui Eu tô no meio de pai e filho, tá? O Ricardo, ano passado, se tivesse concurso de fantasia Ele ia ganhar, porque tava espetáculo Onde é o seu cachorro? Meu cachorro tá aí, tá prontinho pra começar A quadrilha, pra ele começar a dançar Tô doido Aqui Ah, tá aqui Ricardo, aí, o que você tá achando? Segundo ano nosso aqui É o dançarino da festa Segundo ano da festa, você é um dos organizadores também O que você tá achando? Tá maravilhoso, não tá? Bom, cada ano que passa parece que melhora O ambiente, o pessoal tá mais animado Esse ano vai ser muito legal, se Deus quiser E ano que vem vai ser melhor ainda Que ano que vem vai ter de novo É, já está no calendário do Bolinha aqui Eu tô falando aqui, a vida apresenta a gente coisas que a gente até duvida que acontece Conhecer esse clube aqui do Bolinha nos deixou assim, é eclético demais É velho, é novo, é criança, é rico, é pobre, é feio, é bonito É muito bom viver isso É o respeito É a igualdade Isso aqui é o melhor que tem em Itaperuna Gente, aqui, ó Graças a Deus É muito show Obrigada, Carlinha Obrigada, Carlinha Olha a quantidade de comida que tem, gente. Aqui, cachorro-quente, tem canjiquinha, tem caldo, tem tudo que você pode me ajudar. Deixa eu falar com as meninas aqui. Agora vamos ver as prendas aqui, olha. Essa aqui é a que realmente iniciaram, Juca de Arrô, a festa junina. Tem um povo que está sempre de frente mesmo. Minha querida, e aí? Está ótima a nossa festa, né? Cada vez cresceu mais, meu ano passado, esse ano está excelente, tem novos amigos, né? Então a tendência é essa, crescendo, desenvolvendo, trazendo nossos amigos para cá. A comissão está mais aberta, assim, né? O que você está achando aqui? Oi. E aí, o que você está achando da festa? Ai, maravilha, já é a segunda que eu participo, muito boa. Essa aqui ajuda a organizar, ajuda a organizar e dança tudo. Olha como é que está a esquema, estilosa. Fala para a gente, está gostando? Amando, cada vez melhor está ficando isso aqui. O que você acha melhor, o dia da festa ou a organização da festa? O dia da festa. Não, porque eles passam uns quatro meses organizando, né, gente? Eu acho que eles têm que gostar também do, depois da festa. Vamos lá, vamos ver aí. Olha, no ritmo, hein? Quem deixar cair o ritmo, está fora. Vamos lá. E começou. Dando a volta no salão pelo canto. Vamos lá. E vamos aplaudir, gente. Vamos lá. Vamos receber os casais. Não a volta é longa, hein? Vamos completando. Que coisa linda que está isso, gente. Viva mais, segura aí, seu noivo, para todo mundo fazer. Vamos lá. Boa tarde, todo mundo completando agora. Que coisa bonita. Vamos dividir. Metade por um lado, metade por um lado. Olha, olha, olha. De frente. Olha, olha que coisa linda, hein? Vamos lá. Todos à frente. Vamos lá. Peixinho de amizade, voltou, batendo salva, cantaleiros ao centro, cumprimentou, voltou, vamos preparar pra frente roda. Eu tô aqui com a Focinha, quem conhece a Focinha? Ninguém conhece? Tá bom, você aqui é a Focinha, o que você tá achando gatinho da festa desse ano, ano passado, todos os anos maravilhosos, nesse ano. Não, show de bola, festa sensacional, espero que ano que vem tenha outra igual a essa aqui, ou melhor até, não vamos voltar sempre aqui. Família reunida, tudo de bola, né? Bora, diretor, vamos ver aqui. Xzé, esse aqui é o Xzé, o Xzé é o marido da Tia Rô, ele é responsável pra tudo, ajuda a organizar tudo, pega a bandeira, sobe na escada, tudo aqui. Xzé, e aí? Você organizou a Copa por muito tempo agora, tá, fechou, legal, era do jeito que você queria? Muito bom, tá maravilhoso. Eu não estou participando muito ativamente não, tô participando mais só nas comemorações, a organização agora fica com a Rosângela e Jane, que são pessoas preparadas pra isso. Mas nós estamos aí, felizes e parabéns pra você. Ah não, Xzé, sem você não existe não. Xzé tá sempre aqui na frente, a Tia Rô organizando aqui. É uma família toda organizando, é muito legal, muito top. Vamos falar com as pessoas que eu organizo aqui? Bom, agora eu quero falar com o chefe de tudo aqui, que é o dono do evento, que é o Bolinha. Entendeu? Esse bar top, chama Bolinhas Bar, Bolinhas Bar. E aí meu filho, o que você está achando da segunda festa organizada aqui no seu bar, porque o pessoal gosta de você? Muito feliz, muito feliz. E é o segundo ano, né? Então, graças a Deus, nós estamos tudo juntos, nesse ano que vem nós vamos estar de volta, fazer tudo de novo. Se Deus quiser, né? Vai estar de volta. Mas parabéns, né, pra você deixar a pessoa fazer aqui em volta e o carinho que você tem com todo mundo, a paciência que ele tem com todo mundo aqui. O pessoal senta aqui e fica envolvido o tempo todo aqui, né? E procura fazer o melhor, né? É. Né? E procura fazer o melhor. Parabéns, Parabéns, Parabéns. Chama-me ao centro. Chama-me ao centro. Continuando os homens de mandadas. Circulando. Homens à direita, mulheres à esquerda, devagarzinho. Que coisa bonita. Fim perdeu. Homem à esquerda, mulheres à esquerda. Até encontraram o sofá. Vamos começar pela noiva. A campeã no salão noiva. Escolheu uma outra? Vamos lá, é o bairro da pronta Aê, é o bairro da pronta Pode sair, noiva Escolheu a sua, galera Aí, né, o bairro da pronta Pá 40, nós nos irmamos Pá racialged o amigo Pá 39, nós temos, vamos seguir Pá 41, nós temos, vamos pela própria O nosso laatste Хway, para tirar aquela animais Para criar o melhor então é Pá 40, nós temos Pá 49, nós temos Pá 42, nós temos Pá 49, nós temos Agora vem do pepinho, hein? Quero ver o pepinho. Vamos lá, moivo. Começa a partir. Vamos ao centro. Vamos ao centro. E escolheu um parceiro, moivo. Chamou um parceiro. Vamos ao centro. Saiu o noivo, ficou o Milton. E rodou o pepinho. E escolheu um. Vai, vai. Se ele não for, vai ele. Rodou o pepinho. Você está achando essa festa, segundo ano. Você participou no ano passado? Excelente, eu participei no ano passado. O Bolinho é um cara que agrega a gente aqui. Eu participo aqui já há mais de dez anos. Porque eu sou do Motoclube e tal. Então a gente tem que estar sempre dando a força nele. E isso aqui é compaternização. É, você reuniu com o Motoclube, agora resolveu, né? Ficar realmente... Com certeza, temos que fazer parte dessa família. Amigos do Bolinho. Família do Bolinho. Gostei. Mais um, Claudio. Mais um, mais um. Olha, Ricardo. É tu? Que coisa bonita. Ricardo, agora você chame muito bom O parceiro dele Ricardo, agora escolhe uma baixinha ou uma baixinha Uma baixinha ou uma baixinha Vai lá, Ricardo Então, uma baixinha Vamos lá, Paola Dançando, Paola Tazinha, Paola Mais uma Vai, Gabriel Vai, Gabriel Vai, Gabriel Estou no meu, Gabriel Estou no meu, Gabriel Estou no meu, Gabriel Não, pode ser criança Ah, Paola Mais uma baixinha, Paola Mais uma baixinha O baile está animado Não ouvi O baile está animado Então, vamos preparar para o caracol Vamos dar a mão Como é que está achando da festa? Tudo bem, está ótimo Você viu ano passado? Não, ano passado vi não No próximo ano Não, sou nova A festa assim, meu no bolinho Estou sempre aqui no bolinho Então, o ano que vem ela estará aqui na nossa festa novamente Obrigada, velho Gente, olha aqui Primeira vez ou segunda vez? Primeira vez E aí, o que está achando? Estou gostando Está gostando Está gostando Bonita, né? Está aí Meio sem dente, né? Não tem problema Está gostando? Primeira vez também? Primeira vez Excelente festa Muito Glória a Maria Glória a Maria? Ei Eu vou mais Maria Sem dente E aí, está gostando da festa? Está muito maneiro Primeira vez? Primeira vez, primeira vez A mão que vem ela está aqui de novo Você vai fazer Primeira vez que estou aqui Está muito agradável A festa da bolinha Família, né? Família Só gente boa Gente bonita Gente super agradável Vem para cá, pessoal Olha a nossa fogueira Vai pegar fogo na cidade Não, mas aqui Um ambiente legal Um campo aberto Todo mundo aberto Então pode botar a fogueira na bola Que show Viu, diretor? Espetáculo Aí, viu? Muito legal, né? Aqui Família reunida É muito bom A gente ainda ter isso, né? Na nossa comunidade Que a Perú está crescendo muito Mas a gente preza isso aí Nós prezamos isso aí, né? Somos amigos de longa data E que vão reunir E graças a Deus E vão chegando outros Isso que é interessante Hoje vão chegando Passados de outro Cada dia vão chegando outros Vou dar uma pesquisa aqui Fazer uma Independente de tudo Todo mundo numa boa Sem política Sem nada A gente está numa boa Somos família Família reunida E a nossa festa organizada Por todos aqui Tá bom? Olha só aí Caracol Não tenta lá, gente Não, gente De novo Caracol, gente Isso Isso É tão certo Me solta, não, não Olha o Caracol Uma coisa linda Vai no mês Cadê o récord, gente? Ementa aí na paola Ementa na paola, gente Bora Isso Vamos embora Olha que lindo Que tá isso, gente Caraca Olha o caracol, linda Vamos embora Seu noivo Vamos embora Vai sair Isso Vamos fazer o magazine Continua na roda Vamos preparar pro túnel Vamos preparar pro túnel Atenção, seu noivo Lá na frente Seu noivo segurando Vamos lá preparar pro túnel Lá embaixo Mais embaixo Lá embaixo Parou aí Não, não mei Não mei Não mei Não mei, seu noivo Eita, meu Vai chegar Aí, agora vai passando Vamos chegando Vamos chegando Fechando o túnel Não, gente Fechando Nós estamos Nós estamos Arrumpando o túnel ainda, gente Bebindo Bebindo Vambora Vambora Aí, tá bonita Vambora Vambora Tá carinha Vambora Vambora É a última vez É a última vez Chegando o senhor Parou Olha que lindo que tá isso Chegando Atenção Terminando Vambora 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 Vamos passando Vamos lá Terminando o noivo Seu noivo parou Lá na ponta Vai descendo Olha que lindo, gente Vai descendo, gente Não, não Não, não Não Agora 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 o caminho da roça Vamos lá Os casais Vamos saltar Caminho da roça Caminho da roça Vambora Casais Vem círculo Como a gente ensaiou, gente Isso Caminho da roça Isso Olha que bonito Aí vem chuva É mentira Olha o Neymar Olha aí, gente Vamos lá Caminho da roça Seguindo Vambora A grande roda A grande roda A grande roda Toma de assento Cavaleiros atrás Em grande roda Em grande roda Vamos preparar Para a cestinha Olha a cestinha Os homens jogam abraços Sobre as mulheres Os homens vão abraçar As mulheres Olha a cestinha É isso, gente O povo vai entender O mais pertinho Que serve A cestinha A cestinha Os homens abraçando as mulheres Isso Aê Tirando Para a direita Olha que lindo Para a direita Olha só Que coisa bonita A esquerda Soltou Abriu a grande roda Metade é para um lado Metade para o outro Encontrando os casais Metade para um lado Metade para o outro Batendo palma Batendo palma Dá mais ao centro Batendo palma Trocou de lado Trocou de lado Isso Que bonito Homens ao centro Trocou de lado Vamos preparar Apontai lado Que está na hora De ir embora Começou o baile Vamos lá Olha o baile na roça Bora, vão Vão Tocou de mulher 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 E tô Tocou de Após lá Tocou de mulher Trocou de mulher Tocou de mulher Tocou de mulher Tocou de mulher de novo E trocou mais uma vez Achando os pares Achando os pares Achando Vamos caminhar pra casa Os voivos na frente Puxando o caminho Os voivos de braços dados Leva o seu povo Vou dar uma volta no salão Vamos acenar Que coisa bonita, gente Dá uma volta Dá mais uma volta Vamos apertar a roça Vamos acenar, chapéu na mão Que coisa linda Vamos aplaudir, gente Eu tenho certeza que vocês nunca viram uma quadrinha tão boa É desde o mar Seu noivo Os homens Tão boa, né? Vamos lá Noivo, pode puxar o rumo Vamos olhar pra casa O que é que isso é? A boca do palhaço Como é que faz? Aí é assim que funciona Tem cinco bolas Aí a pessoa se acertar uma bola Vai ganhando o prêmio Aí quanto mais bola você acerta Mais você ganha o prêmio Você vai jogar agora? Eu E aí? Você vai acertar? Eu não sei Ah, vamos ver Vai jogar agora Deixa eu ver Deixa eu ver se ela vai acertar Pera aí Deixa eu ver se ela vai acertar Deixa eu ver se ela vai acertar Vamos lá Vamos lá Vamos ver Já jogou? Uh, acertou? Acertou não? Acertou não? Olha essa boca do palhaço Vamos chegar nessa mesa aqui Também são pessoas que estão E aí Lídia? É a primeira ou segunda vez? É a segunda vez Olha o que é Lídia? Só que você aqui Alex aqui junto com a gente também Que é o nosso amigo Particular E está aqui com a gente Veio a primeira vez? É a segunda vez Quero parabenizar a iniciativa, né? Dos organizadores A presença de vocês Do Vinílio Da Tia Rô E tudo maravilhoso E o que está chamando a atenção É a roupa de todos, né? Tá a carata Tem que vir a carata Se não vir a carata Você vai pagar, tá? Quanto? 50 reais? Não, 50 reais Vai deixar ali Quem não vir a carata Tem que pagar 50 reais E aí Lídia Que está achando a festa? Está maravilhoso Primeira vez que estou vindo Estou adorando Onde que vai e volta? Volto Se Deus quiser E você? Conta para mim Está achando a festa? Estou gostando Interessante a festa É a primeira vez? Primeira vez Estou gostando muito Onde que vai e você volta? Volto Com certeza Você também concorda? Concordo Concordo com tudo É a primeira vez Que a gente vem aqui Parabéns ao pessoal A cerimônia está por conta de vocês Que a gente caiu direitinho Eu sou o dragado E estou com o meu cão aqui Desde que eu Consegue correr lá Estão no seu pé Marreto Você é no tempo Onde correr Lá Onde farejar Até te achar Onde é o seu pai? Não dá Seu pai Já estou aqui Para casar esse canalzinho Então me enrola O rapaz já correu Já sumiu Já apareceu Já voltou de novo Meu cão Perde O que é o seu pai? 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 Boa noite Antes de eu saber se eu posso casar Eu tenho que fazer as perguntas básicas Primeiro A moça está de branco Mas é verdade É É Verdade O moço nunca viu nada da moça não Aquela menininha que anda pequenininha por aqui Cacau do seu pai É da empregada Pode perguntar para ela? Então está bom Mas dá para responder Deixa eu perguntar outra coisa agora O moço e a moça Ele está com a intenção de passar a noite da festa na casa da sogra ou na casa da mamãe? Sogra? Aqui é o que? Porque foi naquela mamãe Ah, então está bom Outra coisa Vai tomar café direitinho Sertar todo mundo na mesa Tudo certinho? Então deixa eu ir para os filialmente Que vocês devem estar com pressa, né? Pode beijar a noiva? Casa? É É É Tá um casado? O pai da noiva tem alguma objeção? Ah O pai da noiva quer saber do noivo se ele tem condição de manter a noiva Já estou com o hotel reservado lá em retiro Ô gente Que coisa linda, senhor Mas a fazenda está com muito galho Vocês têm ônibus para aí que tem guinho de Santa Lúcia Reservado? Reservado Ô gente, eu não tenho objeção não, gente Faço muita questão desse casamento Deleco, seu padre? Então, depois da explanação do nosso delegado, do pai da noiva Eu acho que eu vou declarar vocês marido e mulher Esse aqui participou no ano passado, está participando esse ano de novo Da organização, está sempre junto também, né Felipe? Vem para um pouquinho, vamos falar com você depois Oi? Fala aí meu filho, o que você achou da festa? Ah, estou achando ótimo Graças a Deus, esse ano está melhor do que ano passado Está mais organizado Eu acredito que cada dia que vai passar, a gente vai vendo Vai ficando melhor Os defeitos anteriores, né? Não, está ficando cada dia melhor Ah, que eles ficam o dia inteiro A roupa, o dia inteiro, com a mão na cintura aqui, olhando Isso aqui é barra pesada E aí meu querido, isso aqui, ele passando mal Dá um jeito de vir Aí ele não pode pegar nada pesado, ele carrega no carro E está aqui direto com a gente Todas as reuniões ele está presente Essa é a segunda festa e o que você está achando? Porque é a melhor organização, né? Opa, só vai progredindo, né? A gente tem que melhorar A organização vai aprendendo, aprendendo E a gente vai melhorando ano a ano E vai ter os próximos O ano que vem nós vamos aí de novo Famosíssima A festa do Bolinha Bolinhas Bar Bolinhas Bar É isso aí Vamos lá, gente E você que está sentadinho aqui O que você está achando? É a primeira vez na festa? Primeira vez? Primeira vez aqui com a gente? Primeira vez Só Bom Só mãe da Lulu Ah, mãe da Lulu Sertão Sertão da mulher bonita Assista o Silvete do esposa Quanto o nome está Cheirinho de fulão feitou Aham Tchau